Fica bem mais fácil a gente conseguir perdoar quando entendemos o que é perdão. Perdão não é você concordar com o que aconteceu. Perdão é você dizer, eu aceito que o que aconteceu, aconteceu comigo. O que você precisa aceitar? Eu aceito que eu fui traído, eu aceito que eu fui demitido, eu aceito que me decepcionaram, eu aceito o que fizeram comigo. E agora, o que vou fazer para seguir a minha vida depois disso tudo? Às vezes, acontecem algumas coisas na nossa vida que não são fáceis de perdoar. E a gente chega a pensar que não existe vida depois de tudo o que aconteceu. Mas eu estou aqui para te dizer que eu tenho atendido pessoas no consultório que chegam com tantas e tantas situações dificílimas. Pessoas que chegam no consultório para fazer terapia comigo e elas chegam com o pensamento que não existe mais vida depois de tudo o que elas passaram. E juntos ali, trabalhando com cuidado, elas começam a perceber que existe sim, vida depois de tudo o que aconteceu. Independente do que você passou, independente do que você viveu, eu sei que não foi fácil. Eu sei que não está sendo nada fácil. Eu sei que doeu e está doendo. E só você mesma, só você mesmo sabe dimensionar a dor, o que você está sentindo. Mas eu estou aqui para te dizer que existe vida depois de tudo isso. Se você precisa de ajuda terapêutica, entre em contato comigo pelo link que está no meu perfil.